Pois é, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ex-governador, Rodrigo Garcia, se reuniram nessa segunda-feira para tratar sobre o plano de governo. O Garcia será coordenador do programa do MDBista para a reeleição. Os dois discutiram as principais diretrizes e os eixos temáticos que irão constar no documento. O convite para Rodrigo Garcia assumir a elaboração do plano partiu do deputado federal, Baleia Rossi, presidente da Executiva Nacional do MDB e coordenador-geral da pré-campanha à reeleição do prefeito aqui de São Paulo. O ex-governador terá incumbência de criar grupos colaborativos com direito à adesão de especialistas, assim como trabalhar a participação da sociedade civil organizada durante a construção do documento. Nas próximas semanas, pré-campanha de Nunes vai anunciar os profissionais e os políticos que irão compor a equipe de trabalho liderada por Rodrigo Garcia. Bom, Dora Cramer, a gente vê o prefeito, a própria deputada Taba Tamaral tentando trabalhar com essas áreas mais temáticas para a corrida à Prefeitura de São Paulo, enquanto Guilherme Boulos estará no 1º de maio reunido com as centrais sindicais e, ao que tudo indica, com o presidente Lula. Pois é, nada mais natural, né? Porque 1º de maio é bem uma data, o dia do trabalhador, né? Então, e a gente vai ter uma coisa interessante agora que temos uma participação, um protagonismo mais da direita, que vai ter também manifestações com uma outra visão de 1º de maio, né? Das relações de trabalho. Agora, você vê que entra numa nova fase a campanha, né? Com essa, é bastante, é substantiva a equipe da Tabata, né? Ela tem tido adesão de pessoas de reconhecimento nas sociedades, nas suas respectivas áreas. Ao mesmo tempo, o prefeito Ricardo Nunes também faz essa movimentação. Então, vai se começar a falar de problemas concretos. O que tira do palco, tira da cena um pouco, aquele caráter de briga política, da chamada polarização, e entra numa fase quando dois candidatos já fazem essa movimentação, e o Boulos deve fazer também, né? Porque vai entrar na mesma toada. Então, isso indica que começará a haver a discussão, como você disse, temática dos problemas diretamente ligados à vida da população. Pois é, Kubayashi, a gente sempre falou que a eleição municipal é a mais próxima da população, e é saber como que a população vai cobrar os, ainda pré-candidatos, né? Pois é, vai cobrar a respeito dos interesses da cidade, né? Que são aqueles problemas mais do dia a dia, o problema da creche, o problema do asfalto, do buraco na rua, o problema do posto de saúde, são as questões que estão mais próximas mesmo, de fato, da população, em especial da população das periferias, dos bairros, é isso que vai fazer a diferença nessa campanha. Agora, me chama muito a atenção como as campanhas ou as pré-campanhas se parecem, né? A gente estava até pouco tempo falando das composições dos partidos que vão se chegando, dos nomes a vice, o Boulos com a Marta, a Tabata com o Datena, a filiação do Datena, o Nunes respondendo quem é que vai ser ou quem é que não vai ser o vice dele. Agora, eles estão olhando para o outro lado, né? Estão olhando para um background, estão olhando para quem pode ser um nome de peso ali na retaguarda. A notícia é de que pode ter Lula e Boulos no mesmo palanque no dia 1º de maio. A notícia é de que o Rodrigo Garcia, ex-governador, vai coordenar a campanha do Ricardo Nunes. A notícia é de que nomes ligados ao governo Geraldo Alckmin, vice-presidente, ex-governador, estão ali integrando um time da Tabata Amaral, ou seja, estão olhando para baixo, para os lados e para cima também, né? Quem é que pode apadrinhar, dar corpo para essas campanhas que vão se formando, esses três principais nomes, pelo menos no que diz as pesquisas. Vai ser uma campanha muito interessante essa Prefeitura de São Paulo.